Obrigado. 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 e não ter redução do matem-sancto em Tua Ombra e Tava Laca Tua. E tento ir para o altar e Dei adembedificá-te vindo também. Confide a volta e vincita-la de Deus, Deus me insu, quarta e mercurio que tu vássme. Sperando, eu, quando eu mato convide-te para eles, o altar e voltos milídeis meus. Glória, Pai, Espírito e Espírito Santo. Segute-te a ten princípio e no que é sempre, ten século a século. Amém. Ento ir para o altar e Dei. Andai, putificá-te vindo também. Perceb-te vindo também. Perceb-te de Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.